Música Carlinhos, quando você e falei a gente fiscalizar, é o nosso dever, mas o que está nos dando mais trabalho é a falta de serviço que o executivo está deixando a desejar, por exemplo, vou dar um exemplo ali, da Taquara a Taquara está sem estrada, quando a gente consegue o material para colocar, vem aqui na prefeitura, tem a máquina, mas não tem óleo a gente tem que colocar o óleo dentro da máquina, para poder ir lá, eu estou lá com a creche que está para ser inaugurada agora até o meu amigo Augustinho colocou o nome do meu pai, que eu agradeço muito, tem uma quadra que foi feita, ainda não foi inaugurada está caindo, entendeu? E o posto de saúde continua alugado a casinha porque não termina nunca, é uma obra inacabável aí você diz assim, não, a gente tem que fiscalizar e cobrar, fiscalizar mais do que a gente fiscaliza, cobrando para o povo que é o povo que está sofrendo, nós estamos aqui e quantas vezes eu já fui lá na Jussara, atrás disso aí, quantas vezes eu já falei com o Deuzinho, atrás de que reabre esse posto é muito complicado, o executivo não trabalhar, só parte no vereador mas eu não tenho condição financeira de fazer uma estrada, eu faço os paliativos, que eu faço dia a dia tapar os buracos e tudo mais, é muito complicado isso aí aí eu moro ali no Parque Solidade, a reclamação é constante, não tem médico, não tem remédio essa semana chegou uma senhora lá na minha casa, procurou cefalexina em 16 postos da Calcaia não tinha um posto que tivesse esse remédio, é um remédio que não é tão difícil ela com receita e tudo, quer dizer, fica muito difícil para os vereadores e muito bons que estão lá de fora batendo, né? Beleza, porque o vereador não faz nada e quantas vezes a gente cobra? E ninguém vê isso e ninguém executa tá entendendo? Eu acho que aí sim que tinha que entrar no Ministério Público para saber onde é que está indo tanto dinheiro e não estão fazendo nada ok? A minha fala é essa e eu deixo esse aviso o doutor Walsh, peço socorro o doutor Walsh nessas comunidades que agora, graças a Deus, Deus é tão poderoso e bom que mandou chuva, mas no entanto não tem uma estrada para que se passe porque se cobrou o ano todo e no verão, ano passado e nada foi feito pelas estradas do nosso sertão principalmente nós estamos voltando na área da 020 que é um sofrimento só aqueles alunos que tem que se deslocar para vir para o Tabapuá, para o Branca não tem condição, tem a pé, tá entendendo? é muito difícil, muito difícil mesmo agora eu quero que avise os outros que têm vontade de vir para essa casa que não é fácil, não é fácil porque você que cobra o executivo vai lá quantas vezes precisa que todos os vereadores aqui se encontram lá na Prefeitura e vê a cobrança que a gente tem e não é executado o serviço ok, Carlinho? É isso que eu digo tem aí uma planilha com gastos imensos mas que infelizmente não são executados para o povo que acredita na gente, não é verdade? é muito complicado isso aí aí eu moro ali no Parque Solidade a reclamação é constante, não tem médico, não tem remédio essa semana chegou uma senhora lá na minha casa procurou cefalexina em 16 postos da Calcaia não tinha um posto que tivesse esse remédio é um remédio que não é tão difícil ela com receita e tudo quer dizer, fica muito difícil para os vereadores e muito bons que estão lá de fora batendo, né? beleza porque o vereador não faz nada é muito complicado isso aí aí eu moro ali no Parque Solidade a reclamação é constante não tem médico, não tem remédio essa semana chegou uma senhora lá na minha casa procurou cefalexina em 16 postos da Calcaia não tinha um posto que tivesse esse remédio é um remédio que não é tão difícil ela com receita e tudo quer dizer, fica muito difícil para os vereadores e muito bons que estão lá de fora batendo, né? beleza porque o vereador não faz nada